Bem-vindos para mais um vídeo no canal, hoje estou aqui com a minha irmã, minha amiga Vanessa Mais conhecida como Pingo de Gente, porque ela é um pingo de gente e eu também sou Amiga, tava com saudade de mim zerar 10 Tava 25 Não é mil? Não, mil não dá porque sim, já passam zeros, zeros, não E aí ficou muito longe Olha, eu tava triste com a Vanessa porque eu tava de férias em agosto, chegou quando? Agosto? Julho, já no final, sim Meio de julho Eu não tava aqui, eu não sei onde eu tava, mas eu não tava aqui, amiga Eu não sei onde que eu tava, eu tava na casa do cara, não sei, mas eu não tava aqui, não é? Na casa dele Tava, tava lá na casa dele E depois eu fui por férias, depois voltei, depois a gente se encontrou só Depois foste de férias outra vez, e depois outra vez E depois eu fui de férias nas férias E só encontrei Vanessa semana passada, então assim, foi um momento muito emocionante e triste ao mesmo tempo Porque ela me deu duas notícias, oi e até logo Tem que ser, amor É isso, ridículo? Não é, não é Quem convidou ela? Vai embora Mas é, eu até já, ainda por cima, este até já é mais longo Agora, pra contextualizar vocês Por exemplo, se tu caiu de paraquedas nesse vídeo Bruna, não te conheço, nem conheço a Vanessa, não sei o que vocês são Olá, eu sou a Bruna, ela é a Vanessa O que acontece? Nós entramos num reality show chamado Big Brother Não conta pra ninguém E aí, depois, a gente criou alguma simpatia pela outra E viramos alguma coisa chamada amiga Ah, é simpatia, né? Tá Tá E aí, uma coisa assim, só pra não sofrer tanto depois E aí, depois, nós ficamos amiguinhas E a Vanessa, amiga, ela é cantora Ela tem que respeitar que ela é cantora E ela faz trabalhos num barco Trabalhos? Parece que, tipo, tu faz coisas de barco em barco É, que faz hum, na casa do hum Não Ela canta no barco Porque canta em barquinhos E assim, amiga, na última vez que tu foi, tu passou lá nove meses Que foi um avidente E agora eu vou passar dez Corta, para E daí, no próximo, quando ela voltar, ela vai ficar quatro dias e passar onze Não, no próximo eu já fiz as contas e vou ficar, se calhar, uns cinco meses Ou seis E tentar começar o contrato em janeiro ou fevereiro De forma que passe a fazer mediterrâneo Porque assim é muito mais fácil ter a gente e visitar o barco E muitas vezes atracamos em Lisboa quando fazemos mediterrâneo Então, o próximo eu vou tentar fazer isso Mas olha, me explica assim Eu acho que as pessoas também têm essa dúvida São dez, tu fico lá agora, nove meses Mas tipo, nove meses dentro de um barco ou não? Oito Tem a preparação e tudo Tem a preparação de um mês E a preparação é onde? Miami Nós temos, eles têm os escritórios Esqueci, mas Eles têm os escritórios e um complexo grande de ensaios e estúdios e tudo em Miami No centro de Miami Nós vivemos lá, cada um tem o seu apartamento Ensaiamos todos os dias Preparamos os espetáculos no mês E depois voamos para o sítio onde o barco estiver Imagina, no último barco eu não voei porque eu estava a sair de Miami Neste próximo eu vou ter que voar para Tóquio Porque é de onde eu vou sair inicialmente Mas antes de chegar em Tóquio Tu tem um mês Para se preparar para tudo o que tu vai fazer nesses outros oito meses? Todas as canções, a performance e coreografia Tu tem esse mês Espetáculos todos Imagina, este próximo eu só tenho um show porque é um teatro diferente Mais interativo Diz o que tu fez, como é que era? Eram dois shows só Mas no anterior, por exemplo, eram três shows diferentes Mais o meu Então, quando eu estou esse mês em Miami Se forem três shows é um mês e meio de preparação Durante esse mês ou mês e meio Nós aprendemos todos os dias um bocadinho E vai se montando, montando, montando Nós, quer dizer, eu, os outros cantores e os bailarinos Sim Tem professores, tem coreógrafos E qual é a duração desse show? Tipo, é diferente do... 45 minutos, mais ou menos Ah, entendi 40, 45 É um pouquinho mais curto então do que um show normal assim Aqui, se fosse fazer em Lisboa, por exemplo Sim, é um bocadinho mais pequeno Mas, por exemplo, se fizeres Nós também temos musicais da Broadway Temos o Cats, temos o Grease Temos o Hairspray, o We Will Rock, se fizeres um desses O espetáculo tem a duração normal Imagina o Cats, tem três horas Três Três horas meando, porque o show Cats é sobre... Miau, 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 miau Imagina, tu está lá acendada e começa assim Miau, 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 miau Aqueles pelos Miau, 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 miau Bonito Afinadinho, vês? É bonito Estás a ver, amiga Amiga, eu tenho talentos que... Eu fico pensando assim Cara, eu nem vou jogar para o mundo Porque daí... Não, depois parece mal Depois parece mal Não, não, deixa só Aguarda para ver Amiga, eu sei lavar a louça Fazer um bolinho de leite Uma coisa assim O pessoal já tem ciúme Imagina o seu canto Agora eu... Imagina se a gente diz o resto Ai, não Não posso Olha, não posso mesmo falar E tu gostou mais dessa tua experiência Ou da outra passada? Desta Desta E a próxima vai ser Para onde? Tóquio? Não A próxima vai ser Um bocadinho da Ásia Nós temos uma Que nós chamamos de Okaseca Porque o barco tem que fazer uns arranjinhos Coisinhas pequenas E então fica parado Portanto, vamos fazer Japão, China, Vietnam E paramos em Singapura E ficamos três semanas E depois é que começa o contrato Ai, eu sou o Japão Vai ser tudo Não, achei que é melhor Porque depois faço quatro meses Austrália, Nova Caldónia, Nova Zelândia Polinésia Francesa E aí vai E depois Vem outra vez para os Estados Unidos Sempre no mesmo barco Passo a sair de Washington E faço o Alasca todo Durante três meses O Alasca É a coisa que eu mais quero O Alasca Os ursinhos Sim Gente, o cruzeiro no Alasca Tipo assim Deve ser super alto Eu acho que vocês deviam vir É, Bernardo Eu quero ir para o Alasca também Não estou fazendo nada É a partir de maio A partir de maio Não tem neve A gente faz Ela vai fazer verão Então acha que vai ter Vai ter os igloos e tal Acha que vai ter um iglozinho Para visitar no Alasca Eu acho que sim Tu tem roupa de frio? Não, eu acho que vou comprar lá Porque imagina Na altura que nós vamos Não está muito frio Se tu tivesse Ah, não está muito frio Está 10 graus Não, imagina Se tivesse uma t-shirt Mas tivesse um casaco Tipo de penas Um casaquinho quente Já está bom E no barco está sempre quente E as piscinas são quentes É o verão do Alasca Sim Mas entre o navio É quentinho ou não? Sim Lá está a temperatura normal E imagina Quando nós fazemos esse run do Alasca As piscinas estão aquecidas Para as pessoas que quiserem ir à piscina Está quentinho Ai, agora eu quero ir para o Alasca Eu acho que eles deviam vir Olha Toda a gente que vir este vídeo Tem que ir aos comentários E escrever assim Bruna, tem que ir ao Alasca Olha, mas para eu no cruzeiro No Alasca Eu embarco onde? Eu vou de onde? Washington Ah, ok Voas daqui para Washington E depois lá Tens o portozinho E no portozinho Pegas o barco Miau, miau, gostei Amiga, eu tenho que olhar Amiga, eu tenho que olhar tudo Então meus looks do Alasca Meus coisas Porque imagina a gente ir lá Tirar a foto com o urso de fundo Mas eu posso ir já preparando isso tudo para ti Ai, quando quer mesmo? Maio, junho e julho Do ano que vem? Uhum Tem um monte, amiga Olha, hoje eu falei assim Por que que vocês já estão falando sobre o Natal? Setembro, hora 10 Não, Natal ainda falta muito Galera falando de panetone, galera Eu acabei de comer meu ovo da Páscoa Nem comi ovo da Páscoa E já estão me metendo Já querem saber de presente Não sei o que Não, muita ansiedade, amiga A galera está muito ansiosa O outono nem começou direto ainda Olha, tu sentiu que esse ano foi estranho? Ou tu acha que foi normal? Senti que foi a correr Ao contrário, se calhar, do ano passado Mas como eu Lá está, como eu estou lá E estou na minha bolha Na minha caixinha no mar Eu acho que não sinto tantas coisas Quanto vocês que têm uma vida normal Sim Sabe o que eu senti esse ano com as pessoas? Que as pessoas estão mais tristes Mais ansiosas E mais reativas a tudo O que eu senti das pessoas, sabe? E tu está num ambiente que normalmente as pessoas estão indo de férias, né? Mas tu sentiu diferença do ano passado ou não? Em quesito assim, as pessoas O mood das pessoas ou não? Não, lá não É porque é isso? A pessoa está de férias Estão de férias, estão felizes Aí amiga, mas já viajei com pessoa com cara de bunda? Também já Não é que aquelas pessoas que estão lá Tudo está errado Tudo está errado Tudo está mal Mas porque vieram A coisa chata para cacipar Não é, não, não gostei Tem gente que tudo Por isso que eu estou falando No mood de férias Talvez tu não tivesse sentido isso Mas dava para sentir Porque sempre tem essa pessoa com cara de bunda Não, isso há sempre Eu estou na América Há sempre E clama Mas não é Tudo está errado Mas e no show? Não, nós temos muita sorte Raramente alguém diz alguma coisa menos boa E há muitos Tipo no Facebook E essas coisas assim Há muitos grupos da Royal Caribbean E então as pessoas vão lá Deixam comentários Nós temos sempre a nossa biografia A passar no ecrã Antes de começar o show Então temos o nosso Instagram E então as pessoas mandam-nos mensagens Ah, vimos o show ontem Que fofo É ótimo, é ótimo Eles têm essa coisa Como tem a cultura para eles Como a arte para eles É uma coisa que eles Trabalham e valorizam Desde que nascem Há essa preocupação Se eles virem o espetáculo E gostarem Automaticamente no mesmo dia Vão mandar uma mensagem Dizeram Olha, vimos onde é o espetáculo Pensámos muito de si Não sei o quê E eu fazia personagens muito específicas Num destes Fazia uma bruxa Não sei o quê Então era muito fácil Identificar Aham Tatuagens e o quê E então Foi muito giro Recebi muitas mensagens Esse que tu fez Esse ano Não foi o mesmo do ano passado Não, são sempre diferentes Foram lugares diferentes Tu comeu alguma coisa assim Que tipo tu não tinha comido ainda? Desta vez não Desta vez não Porque eu fiz só Bahamas E eu já tinha feito este trajeto E a comida é muito normal Comi aqueles buzios grandes Que eles chamam conque E a tua alimentação É normal do barco ou não? Sim Ou tipo Tu não come um monte de merda Como? Mas também como aqui Eu nasci para comer E para beber Eu também Mas eu não Eu ia pensar Cara, eu estou no meio no barco Não leio de nada Ai, vou me atolar em chocolate As pessoas têm tendência Para engordar Nos barcos Porque a comida está feita É só bufês É só restaurante Tu não tens o trabalho Já para começar Não é? Portanto, já chegas E já pegas tudo Mas pronto No meu caso Como estou a trabalhar Estou a viver ali Então Tenho que ter cuidado E teve algum lugar especial Que tu visitou Que tu gostou Que nunca tinha ido? Não, neste não Porque eu já tinha feito Já tinha feito Mas no anterior No anterior também Já tinha feito Que era México Este próximo é que eu vou ter sítios Que eu adoro Que eu quero muito ir Nova Zelândia, Alasca Polinésia Francesa Também vou Alasca é tipo assim Uou Mas olha Eu fui a Singapura Há uns contratos atrás E fui à Indonésia Fui a um sítio específico Agora não me lembro Onde é que foi Na Indonésia E comi Tjelifex Como é que se chama isto? É água viva Alforreca Água viva Uma espécie de alforreca Comi um que era assim Guisado Tipo um guisado Que era ótimo Tinha assim um molho Cor de laranja Era quase polvo Para quem gosta de polvo Era quase polvo Um bocadinho borrachudo E era branco Transparente Transparente Era bem bom E comi no mesmo sítio A mesma coisa Só que eles secam Sabes como o bacalhau Quando está seco Antes de molhar Está assim salgado Deshidratado É tipo um snack Vais partindo e vais comendo E era bem bom Eu gostei Mas é diferente Eu também experimentaria É eu gosto de experimentar Tipo imagina Agora vou ao Japão Vou à China Eu quero muito Experimentar Outras coisas Ah sim Me dá foto Comendo barata Grilhos Vou mesmo comer Por favor Primeira coisa que eu quero comer É gafanhoto E faz E faz conteúdo disso Senão vou te matar Ah eu sou péssima Ai Vanessa Todo mundo sabe Não mas eu vou Desta vez eu vou mandar tudo Tu comeu água vive Nem um riozinho Nem uma pratinha Nem nada Ah foi 2019 E notícia Está grande Chata Ela não fala Aí depois a minha seguidora Eu também não posso e sabe Não eu já prometi Eu prometi que desta vez Como também há muitos Sítios diferentes Desta vez Eu prometi que vou mostrar Tá É só Olha Compre um negocinho desse Que é um ventoso Ai tu está assim Vê uma janela Não sei o que Gruda E se filma E depois vai Ai que ninguém me filma Não sei o que Não sei o que lá Grudou ali Pof Que eu nem tenho esse problema Que eu vou sempre com alguém Pois vai Eu estou te dando dicas Para Não mas eu vou Eu vou Para não ter desculpa Tá Eu tenho algumas perguntas aqui Que eu pedi para o pessoal Que acompanha a gente Tem até medo Não Vou fazer a coisa leve E tem umas coisas muito legais Por exemplo A Amazônica perguntou Se a Royal Está contratando brasileiros É porque eu acho Se eu não me engano Ela trabalha como bartender Eu não sei se ela ainda Trabalha como bartender Na época que eu falei com ela Ela fazia a parte de bartender Mas o que é a contratação? Tipo Tu faz o que? Manda e-mail O teu público Depende Depende Por acaso tem tido Algumas pessoas a perguntar Para irem trabalhar Para lá Depende Das companhias Na Royal Eu sei que por exemplo Quando é entretenimento Que é o meu departamento Nós somos contratados Diretamente pela Royal Ou seja Eles têm um website Onde nós fazemos o upload Do currículo e das coisas E não sei o que Depois eles entram em contato Connosco E a conversa vai Para os outros departamentos São empresas ou agentes Que o contratam Ou seja Eu sei que há uma empresa Eu vou dizer o nome Eu não estou a fazer publicidade É só o que eu sei Uma empresa que é a Steiner Por exemplo É uma empresa de contratações Pronto Trabalho E eu sei que eles contratam E que eles por acaso Trabalham com a Royal Portanto Para quem tem interesse E sim A Royal contrata muitos brasileiros Nós temos uma máfia gigante E como não há português A minha máfia são as brasileiras Eu amo Claro E então Tem muitos Muitos Eu tenho Dos meus melhores amigos São no caso Todos brasileiros Ó Tem essa daqui Quando tu está no cruzeiro O que é que tu mais sentes falta? Tirando família Caixa o gato papagaio Tirando a família Nada Ela é super bom E os filhinhos No fundo É os meus gatos É o que eu sinto mais falta Sim, sim Amor, honestamente Nada Eu sinto só falta disso Eu sinto falta Da minha família E quando eu digo família É a minha família de casa E vocês Minha família Os meus amigos E os meus gatos De resto Eu acho que eu não sinto falta Nada Porque como nós temos acesso a tudo E paramos sempre em Porto Todos os dias A minha vida é normal A única diferença é que eu Em vez de vir dormir a casa Vou dormir ali Pronto E não tenho Não posso estar com as minhas pessoas É a única coisa Eu acho que é a única coisa Que eu sinto falta Porque eu tenho vida normal Tu acha que perde alguma coisa? Em estar lá? Sim Comparado com cá Que perco coisas cá Não no âmbito profissional Então parece que ele não morreu Então parece que ele não morreu Eu sei que ele morreu E eu vejo foto Muito mal que seja Eu cá sou a primeira a saber Lá sou a primeira a saber Não há segredos Seja o que for Nem que seja só Ah tia Este ano Minha tia caiu Partiu um pulso Minha mãe ligou-me logo Não há isso Porque eu Para já Porque eu odeio segredos E depois Porque se nós somos Tão unidos com tudo Quando eu cá estou Então temos que continuar A ser unidos Quando eu não estou Eu sei que estou longe E sei que se calhar Não vou poder resolver E sempre sempre Quando o meu pai morreu Eu não estava cá Mas também não vim Nós já tínhamos Já tinha feito as minhas despedidas Nós já tínhamos Um acordo entre todos Mas a primeira coisa Que eles fizeram Foi de manhã ligarem Percebes Eu sei sempre tudo Portanto Eu acho que eu perco Porque depois também de lá Eu ajudo como eu posso Se souber Se não souber É que não posso fazer nada O que eu acho que eu perco Por exemplo E que me custa muito É o crescimento Dos meus sobrinhos E das minhas sobrinhas Imagina O meu sobrinho vai agora Fazer 20 anos É um homem As meninas também Isso custa Percebes Embora eu fale com eles Quase todos os dias E com a minha irmã E vou sabendo de tudo O não ver O fisicamente não estar Isso O meu sobrinho também Porque quando eu vejo ele Ele está Enorme Eu falo assim Meu Deus O tempo passa Quando tu chega Dos cruzeiros Qual é a primeira coisa Que tu faz Tu procura alguma coisa Tipo Preciso comer tal coisa Sim O que é que é Marisco Cozido à portuguesa Caracóis e caracoletas Eu este ano cheguei À minha casa Eram umas Sei lá Cinco da tarde E o Miguel já tinha Uma cervejinha E um prato de caracóis À minha espera Eu acho que eu expliquei Uma vez Caracol Aquele que chupa Adoro Vamos ver aqui Mais o que o pessoal Falou então Ah Se tu pretende Tipo assim Que agora tu está Nos barcos E tudo mais Mas se tu pretende Tipo Lançar alguma música tua E fazer alguma coisa Teu aqui Nem que seja Para encerrar o ciclo Vamos dizer assim Não sei Eu já desisti Ou começar outro Eu já desisti Há muitos anos De ter coisas minhas Eu gosto Gosto muito de escrever Para os outros Para mim não tanto Eu acho que sou tão feliz A cantar as músicas dos outros À minha maneira Eu acho que sou tão feliz A cantar a história Da minha forma Que depois Quando chega a hora De eu contar as minhas histórias Para mim é como Quase eu já tivesse contado Com as histórias dos outros Não sei se isto faz sentido Não sei se isto faz sentido E então Também porque Na realidade As coisas Agora não estão muito diferentes Mas a nível individual E tudo mais As coisas sempre Funcionaram muito estranhas Aqui Eu há uns anos Há vários Vinte anos Era para ter Lançado CDs E alguns foram prémios Que ganhei De coisas Olha Do reality show De coisas assim Depois quando chega a hora Nunca sai Há sempre outra pessoa Mais importante Ou há sempre não sei o que Ou então O género que eu faço Não pode ser Tem que ser uma coisa Mais popular Eu sempre bati o pé Para as minhas coisas E então acabou por nunca acontecer E é uma coisa triste Porque acho que as pessoas Não entendem Que quando nós compomos Principalmente se tu escreves As tuas coisas Que era o meu caso Quando tu compões Uma música Imagina tipo nove ou dez Para fazer um disco É um filho Eu estou a pôr aqui Tudo o que é meu A minha arte é esta É pôr O que é meu O que é a minha vida Em palavras E cantá-las Para as pessoas E então é como se Geras um filho E não são nove meses Às dez É muito mais Pelo menos para mim Para ficar bem feito E depois Quando vais ter o filho É como se alguém chegasse E dissesse assim Não queridinha Agora vamos levá-lo E já me aconteceu duas coisas Já me aconteceu Vamos levá-lo Morreu, acabou Não vejo Nem vejo E já me aconteceu Vamos lá para outra pessoa Ah Sim Sim E então E depois E depois essas coisas Para resolves Em tribunal E tudo mais São coisas que demoram antes Eu também não tenho feitiço Porque eu não sou rancorosa E eu faço só um Tá Deus Dê tudo E vá pagar Vocês vão Portanto Depois deixa andar Sabes Então com o tempo Fui perdendo essa necessidade De ter as minhas coisas Não quer dizer que eu não faça Não quer dizer que eu não faça O ano passado Antes de me ir embora Eu comecei a compor Umas coisas com o Miguel E depois Quando cheguei ao bar Com o hotel Lhe mandei E disse Olha pronto Vou começar Então vou acabar De escrever isto Vamos fazer um EP Vamos fazer aqui Duas ou três músicas Talvez este ano Talvez Talvez Não está fora de questão Porque eu queria botar no meu Spotify Vanessa Silva E começar Olha O pouco que eu tenho Nem sequer está no Spotify Agora pensa Coisas que eu tenho Tipo imagina Do Tem que colocar Sabes que eu Tu eras muito pequenina Tu não te lembras Mas Tu lembras da novela Celebridades Sim A música de genérica Era minha Era eu a cantar A música da Malu Que era a personagem principal Era minha Não é Balu Não Era Malu Era aquela moça Do cabelo escorrido Com a sobrancelha arrepiada Sim Era Malu Mader Malu Mader Estou correta A música principal E a música dela Eram minhas Letra, composição Voz Tudo Eu fiz muita coisa Em Parcelha com a Globo Na altura Sim Porque estava a fazer Estava a montar o álbum E como eu fiz algumas Algumas coisas para novelas cá Depois houve ali uma E eu estava a fazer coisas para o Brasil Sim Só que depois as coisas Não acredito Pessoas foram envolvidas Ah não gosta E as coisas Sim E depois eu sei Daquela época não é sair E nem tenho nada Aliás Eu nem tenho nada Nem gostava de ter registros disso Eu sei que no YouTube Se procurares ainda Há algumas coisas Mas eu não Vanessa A gente tem que botar A rodar essas músicas Ah não Essas já são muito antes Não Essas não Tipo músicas novas Novas Sim Talvez isto é Não está fora de questão Mas não é uma prioridade Tá Nem que seja Ano que vem Eu vou lá para o Alasca A gente grava um clipe Quando fores Quando fores ao Alasca Eu for ao Alasca contigo Ah gente No meio dos igloos Dos ursos Já pensei em tudo O urso daquilo Tão foco Sério Então a gente faz um clipe Não esquece Já inventei tudo Na minha cabeça A gente Os igloos Frio pra garai Nós assim Juntas E uma música Fica pensando na música O que é que se lembra Frio Tua, tua amiga O igloo O urso Medo Dá medo Isso é uma coisa assim Let it go Let it go É o Frozen Tipo let it go Eu sou a Ana E tu é a Elza Eu sou Eu sou a Ana Tu é a Elza E a gente vai Numa pegada Let it go Tatum Só que uma coisa É português Né Pode ser que a gente não vá Tá Não precisa ser um Legal Freedom Pode ser uma coisa aqui Uma coisa mais assim Tá, tá, tá Peraí que eu tô viajando Uma coisa assim Top E tal Mas pode ser isso Liberdade Pode ser Sabe E depois Ah Bruna Mas ursos Iglo e frio Não tem nada a ver Tem Tem tudo a ver Galera Porque assim Porque assim Quem é Não, a gente não faz resultado É Não precisa fazer sentido Olha Quantas coisas tu já viu na tua vida Tava bom e não fazia sentido Uhum Foi naquela noite Naquela festa Beijou aquele carinho Ó, tava No outro dia não fez sentido Mas lá olhou Tava bom Uhum Então assim galera É tudo sobre Usar imaginação Então pro ano que vem Fica a gente no Alasca Com igloos e ursos Todo mundo tá alvirista E clipes E clipes Tá bom Não, mas aí eu vou ter que Assim gente Tem que ver looks Passagens Tudo né Tem que ver também assim Ela já falou Trinta vezes que vai Tá Não, mas ia ser tão Pode levar a cleidinha e tudo É sério? Claro Num barco Uhum Ai gracinha Mas ela não vai ficar congelada? Não, deixa uma coisa aqui Tá bem Tá, então assim Vocês também podem Agora nos comentários Primeiro vocês vão ter que ir no Instagram Da Vanessa E seguir ela Se tu não segue Não sei porquê Não segue ainda E pra quando ela estiver lá No Japão E nesses lugares todos Que ela vai comer bicho Ficar enchendo o saco dela Senão ela não vai postar Então vamos encher o saco dela E aqui nos comentários Também fazer todo o comentário Tipo, como que deve ser o nosso clipe Porque eu levo tudo Amiga, eu levo luz Eu levo câmera Eu levo tudo A gente faz o nosso Guerreiras, batalhadoras No meio do nada No meio do gelo Não, eu vou até comprar uma fantasia Pra gente ter No meio do gelo Hum? Top Que princesa guerreira É É bem nessa vibe Mas vai ser A gente Eu tô brincando aqui Mas vai ser sério E vai ser bonito E fica aí pra ti Amiga Boa sorte Não vou Não vou também Falar que vou ficar com saudade Que eu não vou E também não fala mais comigo Não fala mais comigo até hoje Eu te amo Na noite Eu também Não fala pra ninguém E daí? Quando a Vanessa voltar A gente grava outro vídeo Que vai ser daqui 10 meses Tchau, gente 11 Inferno Tomara que tenha gostado desse vídeo também Diz tchau pra eles ali Não Não Vamos gravar em maio Quando fosse ao Alasca Tá Tchau 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 Tchau